Oi oi pessoal esse é o canal costura mágica e hoje eu vou te mostrar como eu confeccionei E aí 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 Eu vou ter um centímetro ali de costura Como eu fiz nove centímetros e dobramos o tecido ao meio Vamos ficar com quatro centímetros de a mais de barrinha Essa conta que vocês tem que fazer vocês tem que é calcular para depois E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto